Eu vou mostrar para você, nesse vídeo, a resposta de uma pergunta que me fizeram aqui no canal, que é a seguinte, se eu tenho vários episódios que eu baixei pela internet, eles estão indo ao áudio, quer dizer, no mesmo vídeo tem duas trilhas, tipo inglês e português. Como que eu faço para o DVD Style para identificar essas trilhas e acrescentar a legenda? O mesmo vídeo que eu gravei, nessa referência que está aqui, que é o seguinte, como criar trilhas e legendas no menu de opções. Então, eu vou mostrar o que eu fiz. Peguei esta série, dois episódios em dual áudio, conforme vocês podem ver aqui, certo? E vou mostrar como que eu seleciono isso lá no DVD Style. Mas isso, pessoal, depois da minha vinheta. Olá, aqui está o DVD Style aberto. Eu vou mostrar para você como que eu faço aquela jogada. Não vou demonstrar como que eu monto esse menu aí, porque isso eu já mostrei no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui os dois episódios. Já tenho aqui os dois episódios. O menu feito, as telas, tudo direitinho. Agora, como que eu identifico o dual áudio nele? Então, vamos lá. Botão direito do mouse, propriedade, em cima do episódio que eu desejo. Então, ele aqui, ele já está me mostrando o seguinte. O meu arquivo, esse arquivo é o meu episódio. Ele está com o dual áudio, porque eu identifico quando eu dou o áudio dessa forma. Então, vocês podem ver que no mesmo arquivo ele já mostra duas trilhas de áudio. O vídeo em si, a imagem, e dois áudios. Um é em português e o outro é em inglês. E eu acrescentei um arquivo à parte, que é a legenda. Isso dentro desse vídeo. Isso dentro desse vídeo. Então, eu sei que a minha trilha 1, ou faixa 1, é em português. E a faixa 2 é em inglês. Certo? Então, vou dar um ok aqui, só para sair da tela. E quando eu for configurar os botões, eu faço da seguinte forma. Montei essa tela. Isso, como eu já falei, está no meu vídeo anterior. É só olhar aqui na descrição o link. E vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu quero o áudio em português. Português é a faixa 1. Mudão direito do mouse, propriedade. Ele abriu essa tela aqui. Vamos ver. Então, aqui, eu faço o seguinte. Eu coloco o áudio na faixa 1. Detalhe, pessoal. Isso é muito importante. O I para, a ação de I para, ele volta para o menu atual. Para voltar para essa tela que eu escolho qual língua eu quero usar. Certo? Então, faixa 1. A legenda eu deixo a última selecionada. Então, se eu ativei legenda ou desativei em português, o que for, vai ficar a última escolhida. Então, nessa hora, quando eu escolho o áudio na faixa 1, ele vai escolher em português. Certo? Aqui, olha. A mesma coisa, isso é para inglês. Botão direito do mouse e em propriedades. Ó. Aqui, como é em inglês, que é a segunda faixa, ele está mostrando a faixa 2. Tá? O resto é a mesma coisa. Menu atual e para o início do menu atual e o último selecionado na legenda. Na legenda, eu não tenho muito o que mostrar para vocês. Né? Botão direito do mouse e propriedades. Reparem só o seguinte. Legenda desativado. Não vai mostrar a legenda. E o áudio é o último que eu escolhi. Ou em inglês ou português. E qual é o resultado disso? Então, deixa eu mostrar para vocês agora. Só para vocês verem que isso vai funcionar direitinho. Vou minimizar essa tela. Vou abrir o meu vídeo. Que eu já fiz essa compilação. Vou abrir em uma pasta. Está aqui, ó. Que é essa série aqui. Selecionando. Ele, ó. Abriu aqui o... O meu DVD compilado para o meu computador. Certo? Vou ativar o áudio aqui. Na tela. Para a gente poder ouvir. Então, vamos lá. Configurações. Eu quero o áudio em inglês. Sem legenda. Menu principal. Então, vamos lá. Ah, mas... Isso é ativar a legenda. Então, vamos lá. Vou ativar a legenda. Legenda em português. Som em português. Só para vocês verem que é possível fazer essa combinação. Então, tá aí, ó. A legenda está em português. E o som está em português. Vou voltar para o menu principal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi rápido. Mas... Procurei responder a pergunta que me fizeram no meu canal. Então, pessoal. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. Deem um like aqui nesse vídeo que gostaram. Compartilhem ele. E se não estiver inscrito no meu canal, se inscrevam. E até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.